Pai, compra Xbox pra gente? Isso papai, compra o Xbox! Eu não vou comprar nada! Vocês não viram o valor da fatura do cartão no aplicativo que eu tenho que pagar esse mês? Mas pai, eu sei! E você e o Ezo não ajudam em nada! Você não viram o valor da conta de energia que tá vindo pra pagar? Mas pai, eu sei! E você e o Ezo não ajudam em nada! Você não viram o valor que eu tô gastando com gasolina e manutenção do carro? Mas pai, eu sei! E você e o Ezo não ajudam em nada! Você não viram o valor que a gente tem pra passar todo o resto do mês? Só cinco notas de cem! Mas pai, eu sei! E você e o Ezo não ajudam em nada! Papai, se a gente te ajudasse a ter mais dinheiro... Como assim? Não entendi! Se a gente ajudasse você a economizar, você compraria o Xbox pra gente? Quem sabe? O que vocês fariam? Pai, eu não digo! É uma surpresa! Uma surpresa? Olha só, então pode fazer! Rafael, você vai me ajudar? Eu? Não vou ajudar em nada! Se vira! Não tem problema, Ezo! Então só você ganha o Xbox se você ajudar o papai a economizar! Tá bom, vou fazer a surpresa amanhã e tá pronto! Quero até ver o que ele vai aprontar! Rafael, por que você não faz igual o Enzo e me ajuda? Eu tenho certeza que ele vai fazer algo muito bom pra me ajudar a economizar! Aham, sei! Continua! E aí